Eu não falo muito alto, então, talvez não me ouça nem atrás. Vou falar sobre organização pessoal e produtividade, eu não vou falar nem de Ruby, nem de Elixir. Me deixaram, né? Eu sou Shadow. Ah, não, na verdade meu nome é Ricardo, mas a maioria me conhece como Shadow. Ou Shadow Maru, ou o irmão do Xhota. Quem conhece o Xhota? É, eu sou o Xhota também. E eu trabalho no grupo Biorritmo, que é dono da marca Biorritmo e Smartfit, no departamento de software. E se alguém quiser saber o que um departamento de software faz numa rede de academismo e procura depois. E como poderia deixar de ser, a gente está contratando. Então vou falar sobre organização. Eu não estou aqui para ensinar nada, nem falar, façam isso, façam aquilo. E também isso aqui não é uma palestra técnica. É só um apanhado de tudo que eu já aprendi, porque eu era muito desorganizado. E comecei a pesquisar sobre organização. Eu li muitos livros, testei muitas técnicas e cheguei num processo que eu acho que é um processo adequado para mim. Então, mas a melhoria é contínua, então já até mudou alguma coisa do que eu faço hoje nessa palestra, mas vamos lá. Então vou dar um exemplo. Como é que eu me preparei para dar essa palestra? Eu, quando eu recebi a confirmação que eu ia dar palestra, marquei o evento na agenda. Uma coisa boa é que você sempre vê que o deadline está lá. Eu criei um to-do para preparar a palestra. Três dias antes, assim, na verdade eu terminei agora. E levantei os pontos importantes. É como se fosse um rascunho da apresentação. Então, preparei a apresentação, saí a apresentação e estou aqui, é isso. Bom, vamos falar da primeira técnica que é o GTD. Quem já ouviu falar sobre o GTD? Quem aqui já usou o GTD? Quem conseguiu usar por mais de três meses? Então, o GTD é um método de organização que é bastante rígido e se baseia em cinco passos. O primeiro passo é a captura. Então você junta tudo o que chama a sua atenção. Aí você pode usar uma bandeja in and out. Sabe aquelas bandejas que você compra na Calunga e põe o seu monitor em cima? Então, tipo essa aí. É um caderno, um gravador de voz. Aí você captura tudo, que é pequeno, grande, pessoal, profissional. E aí você clarifica, você processa o significado. Aí você pega tudo o que você capturou e vê. Eu consigo fazer alguma coisa com isso? Se não, você joga no lixo, descarta, apaga o arquivo, sei lá. Se sim, você decide qual que é a próxima ação. Se levar aqui menos de dois minutos, você faz. Se não, você delega ou coloca numa lista para fazer quando puder. O terceiro passo é organizar. Colocar tudo no devido lugar. Você coloca lembretes nas listas certas. O quarto é refletir. Você faz um review frequentemente. Você vê as suas listas do quanto for necessário para saber o que você tem que fazer a seguir. Aí você revisa semanalmente para atualizar a sua lista e limpar a sua mente. E o quinto passo é simplesmente você fazer. Você usa o seu sistema para tomar as ações apropriadas com confiança. Tá. O sistema é engessado mesmo. Por isso que ninguém consegue usar por muito tempo. Então você aproveita o melhor dele e combina com outros métodos. E é aqui que eu recomendo usar do GTD. A regra dos dois minutos é muito boa. Se você conseguir fazer uma tarefa em dois minutos, você faz. Se não, você joga para depois. Mas sempre mantendo um tracking do que você tem que fazer. E arquivar. Você separa em pastas por assunto e guarda numa caixa real virtual. Um exemplo virtual é label, pasta de e-mail, diretório no Dropbox, no Copy, no HD. E as listas de agenda. Eu costumo usar uma lista do tipo... Ah, essas de tipo... Coisas para fazer na rua. Contas para pagar. Coisas para fazer quando estiver no computador. Em casa, no trabalho. E... Lista de compras. E pet shop, porque gatos. E... E o review. E aí você encara isso como uma sprint review. Você vê o que foi... O que foi bom, o que foi ruim. E o que você tem que fazer a seguir. Bom, é isso sobre o GTD. A segunda... As pessoas... As pessoas não conhecem... Quem conhece o Bullet Journal? Não já ouviu falar ninguém, né? É uma outra técnica... Que eu gostei muito. E eu, inclusive, contribui para uma campanha no Kickstarter para o cara lançar a versão 2. E o Bullet Journal, ele usa um caderno tipo Moleskine. Você tem aqui... Tipo, uma coisa assim que não dá pra ver. Bom, vou mostrar aqui. O Blur Journal são anotações rápidas. E cada item é um Bullet. Tipo, assim. E... Aí, esses itens são subdividos em tarefas, eventos e notas. As tarefas são representadas por um... Um ponto ali. Não sei se dá pra contar, dá. Um ponto. E é um item acionável. Ele pode ser modificado com um X, que é quando você completou a tarefa, o done. Uma seta pra direita, que é uma tarefa migrada. E uma seta pra esquerda, que é agendada. Os eventos são representados por uma bolinha, que é relacionados a uma data. E as notas são um traço. São ideias, fatos, qualquer coisa que vier na sua cabeça e que não é acionável. Funciona muito pra nota de reunião e palestra, por exemplo. E aí tem os signific... Ops... É... E os significadores, que adicionam um contexto pra esses Bullets. E esses aqui são só exemplos. Você pode criar os seus. Ele recomenda esses. Tipo, um asterisco é a prioridade. Uma exclamação é uma inspiração. E esse... Não é nem pra ver direito. Isso aqui é um olho. Que é pra você pesquisar mais a fundo alguma coisa. É bem legal. E eu recomendo vocês darem uma olhada. A quarta, acho que é a mais conhecida. Pomodoro. Bom, quem conhece Pomodoro? Não mais gente. Acho que é a técnica mais conhecida dos desenvolvedores. Pra que serve Pomodoro? Pra gerenciar distrações. Pra eliminar o burnout através de pausas. E melhora estimativas. E como é que funciona? É... Você escolhe uma tarefa. Você trabalha nela por 25 minutos. Sem interrupções. Faz uma pausa de 5. E a cada 4 Pomodoro você faz uma pausa maior. Mas como controlar isso aí? Quando eu adotava Pomodoro... Na verdade eu não adoto mais. Eu usava um software chamado Concentrate. Ele... Você configura os períodos. E aí ele bloqueia tudo. No seu computador. Pra você trabalhar realmente focado. Ele bloqueia... Redes sociais. Sei lá. Qualquer tipo de jogo. Sei lá. Você só pode usar... Sei lá. O terminal. O editor de texto. E o browser. E aí ele controla tudo isso aí. Bom. É isso sobre o Pomodoro. Eu vou falar um pouco das ferramentas... Que eu... Nem vou falar muito. Mas são essas ferramentas que eu uso no dia a dia. Evernote. O Wunderlich. O Sunrise. O Fantastical. Sem o Eneb. Sem o Eneb eu não consigo. O IFTTT. Que é um dos mais legais. Pocket. Enfim. Aí eu vou falar sobre... Organizar texto pra leitura. Porque... Acho que a leitura é uma das coisas que a gente mais faz. Além de escrever código. É uma das coisas que a gente mais faz. E a informação tá em tudo quanto é lugar. Tá num livro. Tá na web. Tá na rede social. Tá numa busca que você fez no Google. Então o que eu faço? Os textos simples. Eu mando direto pro Pocket. E praticamente todas as fontes de informação. Tem um suporte pra envio pro Pocket. E algumas extensões pra browsers. Cobre o resto. Então é uma coisa realmente simples. Pra fazer. Aí eu deixo no Pocket. E eu leio depois. Pra arquivo. Pra ler. Parabéns. Arquivar. Tem uma tarefa pra ler. Revisar o Pocket. Arquivar. Eu faço backup das minhas fotos. No Instagram. No check-ins do Swarm. E fotos de conta pra pagar. E tudo que é relevante pra mim. Eu jogo no Evernote. Eu tinha o Premium. Por um tempo. Porque eu ganhei por vários motivos. Mas você não precisa ter um Premium. Você pode ter o Free, que funciona muito bem. Pra leituras mais longas. Pra mim nada bate o Kindle. Pra ler livros e artigos longos. Tem um Paperwhite. Então se eu vejo que um texto é muito grande. Eu já mando pro Kindle. Via e-mail. Tem extensão de browser pra isso. E também, às vezes, eu mando pra Evernote. E lógico, livros... E também dá pra mandar um artigo via... No Pocket. Pro Kindle via IFTTT. E falando em IFTTT. Essas são algumas integrações que eu uso. Do Pocket pro Kindle. Eu mando... Se eu coloco uma tag Kindle no Pocket. Ele manda por e-mail pro meu Kindle. Favoritos do Kindle vão pra Evernote. Favoritos do... Agora nem é mais favorito, né? No Twitter. Vai pra Evernote também. E... Bom. É isso e... Como eu sempre digo. Pode variar. Pra cada uma das pessoas. Pra mim é isso que funciona. Pra você pode ser alguma adaptação disso. Obrigado. Perguntas? Então, o Pomodoro funciona muito bem pra home office. Em escritório eu já vi que não dá certo. Porque é muito difícil falar pra alguém. Ah, agora eu não posso. E mesmo que você falar. Agora eu não posso. E já foi interrompido. Aí toco o telefone. Aí você não pode falar. Não vou atender o telefone. Nem sei onde funciona. Pra home office é muito bom. Porque aí, além de tudo, você... Você... Você vai se concentrar. Porque tem muita distração também em casa. E você sabe também a hora de parar. Tantos grupos aqui. Eu paro de trabalhar. Mais alguém? É. Eu também já expliquei bastante essas técnicas de produtividade. O problema do pessoal e tal. Quando você perguntou quem já usou o GTD. Quem já usou por mais de três meses. Abaixa a mão. E... Eu queria saber assim. Às vezes, o que eu sentia é que às vezes eu entrava num loop de produtividade muito mal. Porque eu fazia todas as técnicas pra você... Ativar, anotar as coisas. Saber o que você tem que fazer. Quando você tem que fazer. E onde você tem que fazer. Mas você não fazia nada. Não fazia nada. Que é o quinto passo. Então, assim. Depois de um tempo... É, bizarro, mas é real. E aí, assim. Eu passei a criar uma métrica pessoal. Pra eu ver se aquele sistema estava, de fato, ajudando eu a não saber o que fazer. Isso estava ajudando. Mas, a fazer, o fato. E eu queria saber se você tem alguma técnica, alguma métrica, alguma coisa que você fala. Com isso, eu consigo fazer mais. Com isso, eu não me ajudando nesse ponto, etc. Eu acho que visibilidade que é importante. Então, eu sempre vejo. Eu anoto aqui no skin. Tem um negócio que chama migrar as tarefas de um mês pra outro. Aí, todo mês que eu migro, é a mesma tarefa de um mês pra outro. Eu falo, puta, você faz isso aqui, né? É mais isso. É visibilidade. É, tinha algumas técnicas que, quando eu estava usando o GTB, né? Que é assim. Você tem aqueles projetos de Sunday. Alguma vez eu quero fazer isso. É, eu nunca. E algum dia, não é nunca. Sunday, nunca. Só que é aquele negócio assim, não, se você não pegar esse cara e mover ele pro, sei lá, pro seu weekly, por exemplo, você marca lá, marca um. Então, no final, três, um, quatro, você joga fora, que você nunca vai fazer aquilo lá, né? Provavelmente. Só que a gente que está procurando um sistema de produtividade, normalmente tem um certo toque com isso, né? Então, você fala, vou chegar em quatro, vou jogar fora isso daqui, mas, pô, tem sentido que eu quiser fazer mesmo, né? É assim. É desapega. É o problema pessoalzinho que se vira, né? Não desapega, não desapega. Não desapega, não desapega, não desapega, não desapega. Pra você pegar e jogar fora. E isso eu achei bem prático, porque funcionou muito pra mim. Porque eu adicionava várias coisas, tipo, um dia eu vou fazer. Só que, tipo, um dia, é totalmente aleatório. Aí você cai nesse looping de você passar mais tempo gerenciando as suas tarefas e o que de fato fazendo. E aí ele fala, se você vai colocar aí no dia, você tem que definir o dia que você vai fazer. Se você não definiu, joga fora e espera aquilo pingar de novo na sua cabeça. E funcionou bastante pra mim. Ah, não. E eu não aprendi muito bem que a ferramenta se juntou, né? Você vai lá e 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 você vai até crescendo e crescendo, mas já termina. E eu também não abri a ferramenta, né? Pra poder ver o que realmente fazer. Pra poder meio certo, tem que abrir a gente progresso. Eu estarei uma ferramenta no Sublime, um pouquinho do Sublime, que é o PlaneTask. Cara, pra mim é maravilhoso. Porque eu estou no código ali, eu suave o arquivo, eu deixo aberto lá, o PlaneTask. Então, já tá vizinho, se dá o fomo de D, por exemplo, eu já marco como pronto e eu vou jogando pra lista. E na empresa a gente trabalha com uma questão de, é, não sei se agora, mas você tem o, 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 é, como eu falo aqui. Você tem que fazer, relatar o que você fez, o que você vai tá fazendo e o que você vai fazer depois. E aí, a gente instala uma ferramenta no Tart, no Slack, né? E eu pego essa lista, simplesmente pega essa lista e joga pra lá e já tá pronto. Tipo assim, tanto prático pra não poder gerenciar ele, como prático pra poder relatar o que eu preciso fazer. E esse tipo, o programa que eu tive com a oficialmente escada também, era você conseguir exportar aqui de uma forma que você tinha que jogar pra dentro do Slack. Ah, tá. Ah, isso é um relatório que eu tinha que acompanhar. O PlaneTask. O PlaneTask? É. Tem o Sublime, tem o nosso, tem ação de 4, tem ação de 5, 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 tem ação de 5. Pro! Só para eu comentar uma coisa, é, eu comecei a metrificar a minha, minha GTB, em uma aplicativa que chama Resto Time. Que ele, tem com Mac, tem com PC, tem com News, e ele te dá uma métrica do seu uso total do computador. De quais alas do navegador, quanto tem que ser gastou. E aí eu comecei a usar essa métrica, não para falar, tipo assim, ah, hoje eu trabalhei 7 horas e 45 minutos. Mas para conseguir ter uma noção se o meu dia, o meu uso do computador estava fazendo eu trabalhar no meu GTB. E aí eu começo a falar, não, peraí, eu estou gastando muito mais tempo com as coisas que não estão fazendo eu gerar no meu GTB. E aí isso me ajudou bastante também a me organizar no trabalho. Mas para o Windows, para o monitorar quanto tempo está jogando. Para o wander list, tem no, para quem usa Mac, tem o Alford, que tem até umas extensões, é um support workflow, que ajuda você a cadastrar uma tarefa no wander list. Você digita WL, aí você já coloca alguma coisa no inbox. Muita coisa minha é redundante também Tem no computador E tem no caderno Como você passa Para ele, se ele chega a passar Para o computador Você tira a porta, o que você faz Eu não posso Ele fica aqui Tem jeitos também O Cafu já falou sobre isso Ele usa o negócio Para passar para o Aliás, o Cafu acabou de me twittar aqui Ele mandou o strike-thru Diz que é o GTD mais o Ballet Journal Tem aí mais um para ver Boa, boa O Cafu já é o extremo Das técnicas Talvez o muito bom Você conseguir realizar uma tarefa Seria você associar Uma prevenção Para mim Como se eu fizer esse tal aqui Eu posso cuidar Para mim e tal coisa Cachorro Eu não posso É Estou entendo Obrigado. O que o GTD fala é que é o prazer de você marcar uma tarefa como completo. É mais ou menos isso, mas isso é só um prêmio simbólico. Bom, mais alguém? É isso. Obrigado.